E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3. Hoje saíram mais dois DLCs gratuitos do The Witcher 3. Esse aqui, que é o Novos Contratos, que é Mineiros Perdidos, Desaparecidos, tá? E o outro que é a aparência alternativa para a Yennefer. Você vai vir aqui baixar o que você quiser, certo? Nesse vídeo aqui, no caso, é para mostrar como habilitar a aparência alternativa da Yennefer. Só você vir aqui no Opções, no menu. Vai vir aqui em Conteúdo para Download. E você vai mudar de Desligado, se tiver desligado, o meu já estava ligado antes. Você vai passar para Ligado. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo as duas aparências, a antiga e a depois do DLC. Para mim, isso não afeta em nada ao jogo, mas tem gente que gosta. Então, como não fala em nenhum lugar como habilitar ela, né? No próprio descrição do DLC não fala como habilitar nem nada. Então, eu resolvi fazer o vídeo aí. Então, era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.